Hoje o impossível acontecer Meu Deus vai fazer Hoje o impossível Tá fraco, se é pra Deus ter que ser mais alto Meu Deus vai Meu Deus vai fazer O outro vai vir com você Ele vai fazer Então levante a sua mão e grite bem alto Meu Deus vai fazer Meu Deus vai fazer Levante a sua mão e Ele vai fazer o impossível acontecer nessa mente Ele vai fazer o impossível Quem acredita, adora a Ele, adora a glória, adora a glória Aqui nessa mente Ele vai fazer o impossível acontecer nessa mente Ele vai fazer o impossível acontecer nessa mente Senhor Se não for pra te louvar Se não for pra te louvar Na relação Senhor Ele vai fazer o impossível Ele vai fazer o impossível acontecer-se councilman Eu nasci pra te adorar, nada pode me parar Te adoro, ó Deus, te adoro, ó Deus Eu nasci pra te adorar, nada pode me parar Ó Deus, ó Deus, o inimigo até tentou amar de ti A tua adoração, a tua adoração Mas você veio nessa noite pra adorar E é por isso que você vai cantar E é por isso que você vai novar, derrote a sua noite, fica assim, ó Eu nasci pra te adorar, nada pode me parar